É só você fazer assim, eu volto Essas coisas pra você mostrar Dá pra ver? Dá Gente! Será que isso é sorte pro Flamengo? Encosta! Tem nada errada, é amigo? Não, só não caia, pelo amor deus Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair É nada que eu tava gravando Tira 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 Valeu parceiro Valeu parceiro Rapaz, os caras estão fazendo um Ford Car De caminhão, parceiro Barril, ó 1.500 brocos Isso era a missão impossível Velozes e Furioses Ah, aqui que é o selfie Tirar uma selfie De luz, mano, que a gente perto fica muito feia É E agora? E agora? Onde é que você aperta? Não sei Achou Pokémon! Você achou o setom que você achou? Foi Pokémon, não Sujo, dá-me sério, você me meteu, menino? Eu pensei que você estava caindo Então, mãe Estou trabalhada hoje na beleza, menina Distribui um pouco, né? Peguei, dois Ô, mãe Eu se liando, virando viado aqui É mentira, mãe Eu tô me arrumando Eu tô me arrumando pro culto Eu tô me arrumando pro culto Tirar uma pessoa da igreja Então, eu quero pedir Vamos queimar agora Queimar 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 Toda gordura seja queimada agora Localizada Você que está na perna Banha, que está assim no clote Você que está no papo assim Dessa pessoa Que não consegue Misericó, não consegue perder o papo Agora Vá queimando Queima Agora quer ir No arco de fé Pega esse copo de água Sabe pra que serve esse copo de água? Pra nada É só pra você lembrar Que existe água Ao invés de refrigerante Ai, Deus Não, doida Meu horror Oxe Obrigada Olá, meu filho Olá, meu filho Olá, meu filho Olá, meu irmão 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 E noventa e nove E noventa e nove Esse aqui é da barba É lindo, ele Mais oferta Kit de pote Atenção lá, nós Marcelo Kit de pote hoje Olha só Quanto? Você não vai tentar Quanto? Dez reais e noventa e nove Dez nove e nove São três potes multiuso Por apenas dez Dez nove e nove Dez reais e nove Dez reais e nove Kit de pote hoje Dez reais e nove Dez reais e nove Oh, meu irmão Não sou só da barba Ela está sendo processada E vai ter que responder Quando se estivesse cometendo um crime Porque é uma falta de respeito Muito grande Uma mentira muito grande Mas eles tiveram a ousadia Eu não acredito Eu mandei que isso Sem verdade Mas disseram Mandaram uma mensagem De que o candidato Do lado de lá Disse algumas residências Que a minha mãe Está apoiando ele O que é isso aí, Jacó? Desengordura sem esforço Agora está suave Pode ser É, não pode Ele morre mesmo Não tem a luz Parece de verdade mesmo Eita Vem com essa É, não tem a luz 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 É, não tem a luz Eu necessito Mousa de alegria Mousa de alegria Para julgar a pelota Eu necessito Estar com os pais Estar com os pais É, não tem a luz 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 Tu é fiel! Eu sei que tu é fiel! Tu é fiel, Senhor! Ai, ai, vai subir! Não, bora, acabou! Ai! Ele não tá um montanha-russa. Ele não tá um montanha-russa. Eu não amo dinheiro de montanha-russa. Ai, 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 ai E peço meu voto 44-333 Agora chegou a nossa vez Não sou de fazer, sou de falar Valeu Buxim Vamos vir me inventar a bola Valeu Buxim